O Minas Rural aportou em Pinho I para conhecer os vencedores da etapa regional do concurso Queijo Minas Artesanal, promovido pela EMATEMG. Cerca de 19 produtores participaram dessa etapa do concurso da região da Serra da Canastra, que abrange 8 municípios. É daqui da etapa municipal do programa Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra que saem os produtores que vão concorrer às etapas regional e estadual do concurso. Nessa fase serão selecionados uma média de 5 produtores. Na oportunidade, conhecemos o senhor Onésio, do município de São Roque de Minas, vencedor da premiação. Essa é a primeira vez que ele participa do concurso Queijo Minas Artesanal de sua região. E se diz surpreso com a vitória. Senhor Onésio, como é para o senhor participar pela primeira vez e já sair vencedor? É muito importante, né? A gente fica sem saber, né? Achei que não ia ficar nem em sexto lugar. O segundo lugar ficou com Walter Caetano, do município de Medeiros. O terceiro lugar também foi para o município de Medeiros, onde o ganhador foi o produtor Reginaldo Miranda de Andrade. O quarto lugar ficou com Mário Cândido de Mendonça, de Bambuí. E o quinto lugar ficou com o produtor Miguel de Faria, da região de São Roque de Minas. Para a Ematé, a organização da cadeia produtiva do leite, que envolve a produção de queijos artesanais, é de suma importância. A Ematé visa organizar os produtores, desde a retirada da matéria-prima, do trabalho todo de ordem, de sanidade nessa questão do tratamento da matéria-prima, também da organização dos produtores até o processamento. Durante o evento, a Ematé e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançaram o convênio da melhoria da qualidade sanitária do queijo minas artesanal. Vale lembrar que o Brasil é o sexto maior produtor de queijo do mundo. É fonte de renda para mais de 9 mil famílias brasileiras. Uma mistura que reúne tradição e cultura, incentivando o fortalecimento da identidade regional, que envolve as condições naturais e o saber fazer de cada localidade. Então esse convênio, ele vai fazer a parte de assistência técnica ao produtor, a parte de doação de alguns insumos, a parte de capacitação desses produtores, tanto em boas práticas pecuárias como em boas práticas de fabricação. E vamos também estar elaborando alguns materiais técnicos para orientar o produtor na parte da melhoria da qualidade desse produto, para ter um produto seguro e inserido no mercado. Ainda houve tempo para a produtora Marisa Carvalho declarar seu gosto por fabricar queijos. O queijo uniu mais minha família, sabe, agora. Meu marido faleceu, tenho dois meses. Então, todo mundo hoje está fazendo queijo.